Então, falando de mobilidade urbana, durante a campanha você falou da Caixa Preta, da BH Trans, já foi aberta? Não, já foi o chamamento público, já foi fechado, agora nós vamos passar para a parte de licitação, para quem vai fazer auditoria, porque a Prefeitura tem isso, que por mim, auditoria já teria cento e poucos dias, mas não é assim que funciona o serviço público. Agora, o importante é que agora nós vamos contratar auditoria, via licitação, essa auditoria vai ter o acompanhamento dos vereadores, que vão escolher os representantes, dos grupos que têm essa ação social aí em cima do transporte, e vamos sentar todo mundo e vamos ver o tamanho do é o aumento ou não é o aumento. Porque hoje o que a gente vê é que há uma quase unificação de preço no Brasil inteiro, então nós não rasgamos o contrato, então nós vamos mostrar, inclusive para todos, o que é, qual é essa Caixa Preta, ou se não tem Caixa Preta. Isso é muito importante, quer dizer, nós vamos estudar, o que eu prometi vai ser feito, mas se tem ou não tem, isso aí só auditoria vai nos mostrar. Pulando da BH Trans, mas ainda em mobilidade urbana, o metrô de Belo Horizonte, diz que quem acredita em Saci e Pererê acredita no metrô de Belo Horizonte. A gente vai ter que continuar acreditando no Saci e Pererê, Cali? Bem, nós tivemos fase aqui para fazer o metrô, o Brasil teve uma fase de ouro, de crescimento, e que Belo Horizonte foi abandonado. Ora era o PSDB contra o PT, ora era o PT contra o PSDB. E na briga do mar, que eles falam do barco à pedra, o oriço é que apanhou, né? Então foi politizada essa questão. E agora, onde há corte na saúde, corte na educação. A Previdência não fecha a conta. Você falar que você vai fazer uma obra que custa 400 milhões de dólares, o quilômetro é um delírio absoluto, né? Porque se o próprio governo, 40 milhões de dólares, se o próprio governo me falar que tem esse dinheiro para me dar, eu vou pedir a ele para, pô, esse dinheiro nas creches, nas escolas, nós temos prioridades mais importantes do que essa. Mas na época que o dinheiro fartou, que o Salvador fez o metrô, que o Rio aumentou, fez bilhões de mobilidade urbana, e trens e monotrilhos, Belo Horizonte ficou aqui fazendo ônibus em princípio de concreto. Então, nós ficamos. A culpa é do ex-prefeito? Não, é a culpa de um grupo político, ou de grupos políticos que não se mobilizaram para o bem da população de Belo Horizonte. Então, hoje eu acho que é um escarne falar em metrô. Apesar que nós temos ações que poderão ser feitas, que estão sendo estudadas, para que aumente o volume de passageiros do metrô, com tecnologia, podendo anexar mais lagões, mas nada de construir, porque não temos a menor possibilidade de sonho numa época como essa.